Fora de Uma Adesivos. Mostre sua insatisfação e ajude a TV Revolta. Frete grátis para todo o território nacional. Contato para compras fora de uma adesivos.com Uma iniciativa para melhorar o trabalho da TV Revolta. Com o controle cada vez maior sobre a produção na Venezuela, a falta de produtos básicos é ascendente. A carência de papel higiênico tornou-se, assim como em outros países que adotaram o socialismo, algo simbólico. Um vídeo em que o venezuelano explica como aprendeu, devido a essa situação, a se limpar de forma alternativa, repercutiu mundialmente nas redes sociais. Veja. Mas, bueno, a solução ao papel é a temos. Uma simples servilleta. Você vai ao baño e com isso é a solução. Você agarra e faz este doblez. Para que gastar tanto papel? Não, 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 senhor. Com esta revolução você não tem que gastar muito papel. A lo que Maduro vea isto, o vai implantar. Isso é lógico. Ele faz o segundo doblez e faz um corte. Assim. Este quadro, este pedacito, você guarda aqui. Não vai agotar. Porque é muito importante. Que lhe queda? Esta servilleta, sim. Verdad? Agora, introducimos o dedo meio. E com este, você simplesmente se limpa. Assim. Depois que se limpa, você faz este doblez assim. 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 E listo. O dobla um pouco. O bota. Agora, recurrimos ao pedacito que sobrou. Aqui está. Com este pedacito, você o dobla e se limpa o restante que está entre as unhas. Isto é o socialismo. Listo. Com uma pequena hojita, cumpriu com seu compromisso. Até a próxima. Até mais. Até mais. Eu já tive a oportunidade de dizer aqui ao senador Aluísio Nunes de que nós precisamos de fato regulamentar o funcionamento das chamadas redes sociais. A presidenta Dilma foi vítima também de agressões violentíssimas. Gostou do vídeo? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Apresentamos vídeos diários com notícias sobre a política e a sociedade brasileira. Compartilhe e ajude a transmitir o nosso conteúdo.